E o que vocês estão vendo aí na tela é um tweet meu do dia 12 de outubro de 2017. E no tweet eu digo que o kit dos meus sonhos era a M9 Safira combinando com a luva Pandora. Nessa época, esse kit parecia um sonho muito distante, mas eu acreditava. Eu dizia no tweet que um dia eu iria chegar lá. Esse dia chegou, já faz um bom tempo que chegou. E eu mantenho esse kit até hoje. Detalhe, de lá pra cá ele ficou muito mais caro. O dólar subiu, as duas skins valorizaram. Então uma faquinha que na época custava em torno de 2 mil dólares e que eu sonhava muito em ter, hoje vale mais de 10 mil dólares. A luva que na época custava 1.500 dólares, hoje vale mais que 5 mil dólares. Eu não falo isso pra me achar, cara. Eu falo isso pra vocês não desistirem do meu sonho. Porque eu acreditei, fui atrás e consegui. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma conquista, mais um item que chegou no meu inventário. E hoje eu encerro uma coleção que eu demorei quase 4 anos pra conseguir completar da melhor maneira possível. Eu zerei uma parte do meu inventário, mas não acabou por aqui. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E... O único problema é que não dá mais 25% de bônus. É. Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Mais um vídeo aí sobre o mundo das skins. Mais um vídeo onde eu irei mostrar para vocês uma nova conquista. Não minha. Uma nova conquista nossa, tá ligado? Um novo item aí do meu inventário. Foi o item mais caro, tá ligado? Que eu já comprei. Eu paguei, mano. Dinheiro, tá ligado? Dinheiro não, não. Dinheiro. Eu paguei Bitcoin. Bitcoin por essa skin. E, mano, é uma skin que não estava fácil de conseguir. Mas eu consegui. Paguei caro? Paguei. Mas eu consegui. E era o item que faltava para uma coleção aí, mano. Que eu sempre sonhei. E que, mano, custou muito tempo. Muito esforço, né? Para completar. Mas eu completei, mano. Eu zero aqui agora uma parte do meu inventário. No caso das facas. Não pretendo mais pegar nenhuma outra faca, assim. Essas facas aqui são as que eu sempre sonhei. Talvez eu queria mostrar no vídeo de hoje. Mas são essas e essas. O que eu pretendo agora? Uma casinha aqui, né? Na real, duas acaças que eu sonhei em ter. E eu irei atrás. Eu digo, uspo, né? Umas pistolzinhas. Mas, mano, faca acabou. Tô safe. Se aparecer uma boa oportunidade de uma outra faca, eu posso até pegar. Mas não irei atrás. Eu quero mostrar essa nova faca que eu peguei, né? A faca que faltava no meu inventário. Porque, irmão, foi difícil. Foi muito difícil. Para vocês terem ideia, eu acredito que na América do Sul, só eu a tenho, né? Acho que é a melhor da América do Sul. Eu vou mostrar tudo isso certinho para vocês. Eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo até o final. Irei mostrar muita coisa nesse vídeo, tá ligado? E, obviamente, não será a minha cara aqui, né? Até o final. Vou deixar uma gameplayzinha rolando de fundo. Porque assim fica muito mais gostoso e eu consigo me expressar melhor. É, rapaziada. Em 2017, eu sonhava em ter uma M9 Safira. Para combinar com uma Lova Pandora. Era o kit dos meus sonhos. E eu consegui pouco tempo depois, lá nos primeiros meses de 2018, eu consegui essa M9. Mas eu tive que vender. Tive que vender. Tanto que, mano, eu tenho um tweet aqui que eu anunciei a venda, né? Um tweet de 19 de abril de 2018. E eu estava vendendo uma M9 Bayonetta Safira. Que foi a primeira que eu tive. Por cerca de 5.800 reais. Mano, hoje ela não vale 5.800 dólares, tá ligado? Olha a besteira que eu fiz. Mas, enfim, eu não sabia que iria valorizar tanto. Eu tive minhas necessidades. Vendi também a minha Medusa, Factory New com Chrome Foil, enfim. Consegui realizar um sonho. Infelizmente, pouco tempo depois. Eu tive que vender para suprir outras necessidades financeiras, enfim. Não desisti não, cara. Não desisti não. Eu peguei outras facas Safiras. Então, eu voltei tendo uma Caramba de Safira ainda em 2018. Logo depois, uma Butterfly Safira. Eu tive Shadow Daggers Safira. Falcon Safira. Depois, eu troquei tudo isso para ter uma faca Emerald e uma faca Safira. E aí, eu acabei conseguindo, no final de 2018 e começo de 2019, uma M9 Safira que tinha o Float 0.02. Uma faca que, mano, eu guardei até pouco tempo atrás. Até alguns meses atrás. E aí, eu consegui. E aí, eu consegui a faca M9 Safira 0.007, que é a M9 Safira que eu guardo até hoje. Não troco por nada. Ela é perfeita. Não é duplicada. Enfim, sonho realizado. Eu fui atrás de um outro sonho. Que era de ter todas as facas Safiras insanas e legais do CS, né? Não todas, porque tem muita faca que eu não almejo. Como, por exemplo, Gut. Eu não tenho interesse de ter uma Gut Safira, uma Bow e Safira, não. Porém, algumas facas, eu tinha muito a vontade de ter. Que, no caso, é a Butterfly, que eu já tive. A Karambit, que eu já tive. E a Bayonetta, que eu também já tive. A Bayonetta foi uma das facas Safiras mais antigas que eu já tive. Porém, rapaziada, por mais que eu já tivesse tido todas essas facas, eu nunca pude tê-las juntas, né? Pra ter uma, eu tinha que sacrificar outra, tá ligado? Eu tinha que trocar uma por uma. E aí, eu comecei a saga de ir colecionando facas Safira. Conseguiu a Butterfly? 0.01. Porém, ela tinha uma mancha escura, mano. Muito feia na ponta. E aí, eu troquei por uma Butterfly Safira 0.007. Sem mancha nenhuma perfeita. E, mano, eu guardo essa skin porque talvez seja a faca mais cara aí do meu inventário. Depois, eu peguei a Bayonetta Safira 0.005. Não duplicada. Que vocês conhecem bem também. Eu postei há pouco tempo no canal. Depois, eu parti para uma Rubi, né? Eu não sou fã de faca Rubi. Pra ser sincero, eu gosto de apenas uma faca Rubi. Uma. Que é a M9. Eu não sou fã de Butterfly Rubi. Nem tanto de Carambit Rubi. Mas a única faca Rubi que eu sempre gostei muito foi a M9. Eu peguei uma M9 Rubi muito especial. Inclusive, Float 0.001. Não duplicada. É a M9 Rubi com o sexto melhor float do mundo. Consegui. Já tinha a M9 Emerald 0.009. Fui atrás de uma Carambit Emerald com dois zeros depois do ponto. E um corner perfeito. Consegui também. Gastei uma grana. Faltava apenas uma skin pra completar minha coleção. Uma Carambit também. No caso, a Carambit Safira. E... Estava bem complicado de conseguir uma. Estava muito difícil conseguir uma. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Por quê? É uma faca que está valorizando muito. A demanda para uma Carambit Safira é extremamente alta. E não basta ter um float bom. Não basta ter dois zeros depois do ponto. Tem que ter um corner perfeito. E poucas no mundo possuem corner perfeito. Eu achei um cara que possuía duas. Duas não duplicadas. Duas. São dois zeros depois do ponto. Duas com um corner lindo, maravilhoso. Ele não estava interessado em vender nenhuma das duas. Ele tinha duas, cara. Duas. Ele não queria vender nenhuma das duas. E olha que ele estava oferecendo valor alto. Por quê? Porque ele sabe que a cada ano que passa, essa faca fica mais rara. Que a cada ano que passa, as pessoas querem mais essa faca. Que a cada ano que passa, o preço sobe muito e muito mais. Facas Safiras. Todas valorizaram muito. Eu não estou brincando, rapaziada. A M9 Safira, que hoje vale 10 mil dólares, dependendo do float. Há pouco mais de dois anos atrás, valia menos de 2 mil dólares. Olha como as skins, em geral, valorizaram e muito. Enfim, estava difícil eu conseguir uma bonita Safira. Enfim, estava muito, muito difícil eu conseguir uma carambit Safira. Estava quase impossível. Pesquisei muito, rapaziada. Muito, muito, muito. Aqui no Brasil, dois caras tinham carambits que, em parte, me interessavam. Um deles, Luguin. Essa é a carambit Safira do Luguin. Corner, muito bom. Não é um corner perfeito. Podemos notar ali, né? Tem uma pontinha desgastada no corner. Mas é uma carambit Safira linda. Conflow 0.009. É uma das que mais foi duplicada em toda a história do CS. E o corner não é tão perfeito como eu queria. Ainda assim, é uma skin fenomenal. Uma carambit fenomenal. Vale muita grana. Outro colecionador brasileiro que possui uma carambit Safira é o G4DW. E a dele possui um corner fenomenal. Quase perfeito. Tem pequenos desgastes que são imperceptíveis. Essa carambit é demais, rapaziada. E olha que engraçado. Float 0.027. Quase 0.03. Isso é pra vocês entenderem que, quando falamos de carambit, o float não importa muito. O corner é o que importa de verdade. Porém, eu sou chato. Porém, a minha coleção exige itens com dois zeros depois do ponto. Ah, cachorro, você é frescurento. Isso aí não vai mudar em nada, mano. É minha coleção. Eu decido o que vai mudar ou não. Além de que, facas com dois zeros depois do ponto valorizam mais. Valem mais. Ainda mais quando falamos de carambit. Caso tenha dois zeros depois do ponto. Porque o corner é perfeito. Meu amigo, pouquíssimas no mundo. Enfim, eu consegui a carambit, rapaziada. E ela estava escondida nesse perfil. Ukrainian Biceps. Esse cara, basicamente, tem uma coleção de todas as facas Black Pearl do mundo. Eu nunca imaginei que ele teria uma carambit Safira. Porém, pesquisando no CSU Exchange, eu descobri que sim, ele possuía. Sabia que eu tinha ele acionado como amigo. Verifiquei o perfil do cara. Achei a carambit, inspecionei. Falei, mano, ela tem um corner perfeito. Ela tem dois zeros depois do ponto. Faltava saber uma coisa. Se ela era duplicada ou não. Fui atrás e descobri que não. Carambit Safira 0.006. Com o vigésimo melhor float do mundo. Não duplicada. Como vocês podem ver aqui, para saber se é duplicada ou não. Basta verificar se existe alguma outra carambit com o mesmo float. E não há. Das 19 carambits que possuem um float melhor do que essa daqui no mundo. Eu achei apenas duas com um corner tão bom ou melhor do que a minha. A de um perfil alemão e a de um perfil americano. Ou seja, acredito que na América do Sul, minha carambit Safira seja a melhor. Enfim, já enrolei demais. Acho que vocês merecem conhecer. E agora eu tenho a coleção, rapaziada. M9 Safira, carambit Safira, butterfly Safira, bayoneta Safira. Ambas com float 0.00. M9 Emerald, carambit Emerald. Ambas com float 0.00. As duas carambits com corner perfeito, fenomenal. M9 Rubi de quebras ali. Não quero mais nenhuma faca. Falta apenas duas skins aí. De AK-47. Quero muito. Uma Jiggle e uma USP. São as skins que eu iria atrás agora para o meu inventário. Porém, faca. Não vou atrás mais de nenhuma. Caso apareça uma boa oportunidade, compro. Mas eu não vou atrás. Zeramos aí, rapaziada. Uma coleção muito cara. Que eu acredito. Pensei que talvez eu nunca tivesse condições de ter. Mas consegui. E eu quero agradecer de verdade o apoio de todos vocês. E eu prometo que em breve irá sair aí um sorteio de uma carambit. Uma carambit muito legal. Que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Justo, né? Vocês merecem. Olha esse corner, rapaziada. Olha esse corner clean. Não dá para achar um desgaste. Não dá para achar um desgaste. Não duplicada. Eu quero alterar ali a Neemertag dela. Então, ó. Vamos lá. Aí nos comentários eu quero que vocês deem alguma dica de nome. Para eu colocar para a carambit. Que tenha 0.006 no nome. Então 0.006 clean corner, perfect corner. Não sei. Deixem nos comentários ideias de nome. A melhor ideia, eu dou um presentinho. Fechou? Guys, eu sei que vocês querem saber quanto eu paguei exatamente nessa carambit. Eu não vou falar porquê. Porque eu estava disputando essa carambit com outros colecionadores. Então, assim. Por motivos pessoais eu não irei explanar o valor. Mas já digo para vocês. Que foi o item mais caro. Que eu já comprei no CS. Vocês sabem. Quem acompanha o canal sabe. Eu paguei 6.500 dólares nessa medusa logo, né. Entre 6.500 a 10.000 dólares. Talvez. Ah, mano. Eu queria falar de verdade, rapaziada. Vocês sabem o que eu falo, mano. Sem problema nenhum. Mas eu não posso por motivos pessoais. Enfim. Foi um investimento bom. Mano. Sonho realizado. Vamos atrás aí agora de duas skins de AK. Falta no meu inventário. Que eu quero muito. É isso aí, guys. Obrigado pelo apoio de todo mundo, hein. Lembrando que no canal o cachorro 1337. Todos os dias dois vídeos novos. Hoje teremos apenas um vídeo. Mas a partir de amanhã os vídeos voltam. Tá ligado? Normalzinho. Vocês estão ligados? Se inscrevam no canal. Deixem o like. O like, mano, me ajuda muito, muito, muito. Se inscrevam aí pra me ajudar a bater 600 mil inscritos. É nóis, guys. Obrigado pelo que eu assisto até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. O cachorro 1337. Falou! Tens so dark, you cannot see who I'm ridin' with. Diamond glisten all up in my watch. Can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch. They got you blind as shit. I tie the beat up. Then I fucking yell. I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! I might tell the bitch to bring a friend. Drop the top and open up the roof. Now that's a quick stop. On and rail. Diamonds around my pink. You got a ring pops. Car the air around my fucking wrist. Take off that wristwatch. Crew is something serious. Don't mess with us, you hearin' this. Thinkin' you gon' make it to the top. Man, you delirious. I'm on it spittin' real shit. I'm on it writin' facts. And yeah, I swear I gotta take the weight up off my back. I got all of the shit that's on my chest.